O Inter perdeu a primeira partida do ano, de forma vexatória realmente, diante do Ipiranga. E diante disso, muitos torcedores já foram para as redes sociais dizer que Cacique Medina não serve como treinador, dizendo que é mais um ano perdido e fazendo inúmeras críticas. Mas será que é isto aí mesmo que deve acontecer? Será que, diante da primeira derrota, Cacique Medina não serve mais como treinador do Internacional? Será que o Inter realmente já deve começar a pensar em novos nomes? Então, neste vídeo, eu vim ter um papo direto, reto e franco com vocês e também trazer algumas informações para esta semana que virá no Internacional. Mas antes, eu já te convido, é a tua primeira vez aqui no canal, se tu ainda não conhece, aliás, não conhecia, afinal, agora tu está por aqui, já te convido para se inscrever. Clica no botão inscrever-se e clica no sininho ao lado. É muito importante tu clicar no sininho, porque tu ajuda bastante com o crescimento do canal e todos os vídeos e lives novas que saírem por aqui, tu será notificado. E não esquece de deixar teu like nesse vídeo, que ajuda com o algoritmo do YouTube. Bom, como eu falei, o Internacional perdeu de forma realmente vexatória para o Ipiranga de Erechim e muitos torcedores começaram a criticar. E as críticas, diante de uma derrota dessas, obviamente, são válidas, mas eu falo das críticas. Porém, eu tenho visto muitos torcedores já fazendo nas redes sociais terra arrasada, de que é mais um ano perdido, de que o Medina não dará certo, comparando o Medina com o Ramírez, dizendo que o time do Ramírez ganharia ou até golearia esse time do Medina. Então, pessoal, primeiramente, quero deixar claro, é minha opinião, vocês podem discordar tranquilamente, faz parte do jogo. Mas calma, calma, é o quarto jogo da temporada. Em quatro jogos no Campeonato Gaúcho, o Medina testou quatro formações diferentes, com jogadores diferentes. Nós não temos como já ter como base o trabalho do Medina em apenas quatro partidas de Campeonato Gaúcho. E repito, com quatro formações diferentes, com jogadores diferentes entrando, com jogadores sendo testados em posições diferentes, como é o caso do David, que veio do Fortaleza. Então, muita calma, é cedo para nós avaliarmos o trabalho de Cacique Medina no Internacional. É cedo para nós dizermos que não dará certo, e cedo demais ainda para já querer cogitar nomes de outros treinadores. O Inter fez uma partida horrível diante do Ipiranga, realmente. Aliás, o Internacional não jogou uma grande partida nesses quatro jogos até agora, mas é um novo treinador, com uma nova maneira de ver o jogo, com uma nova maneira de treinar, com uma nova proposta. E isto demora tempo. E eu, por exemplo, sou um, e não sei se tu também é, que sempre defendeu o Gauchão como laboratório. Eu acho que o Gauchão, principalmente em suas primeiras fases, antes do mata-mata, é campeonato para testar, testar peças, testar quais jogadores servirão e serão aproveitados para o restante da temporada nas grandes competições, testar formações, e é isto que o Medina está fazendo nestas quatro partidas. Fico feliz do Inter ter perdido, obviamente não, mas é cedo para avaliar, é cedo para já julgar o trabalho de treinador. Outra coisa, ainda não chegaram as peças que o Medina precisa. Todo mundo sabia, desde que o Medina estava no Tajeres, e desde que o nome dele começou a ser cogitado, que ele precisa de pontas para dar certo. E o Internacional só trouxe o David. Nós só temos o David de reforço para as pontas. De resto, é o mesmo time do ano passado. E se não trouxer reforços para isto, não dará certo. Claro, eu tenho algumas considerações para fazer. Também, nem tudo é somente paciência, calma. Primeira delas, David. Como falei, ele é ponta. Só que ele se destacou no Fortaleza como ponta esquerda. Ele foi o grande destaque do Fortaleza jogando na ponta esquerda. Ele foi utilizado em dois jogos por Medina. No primeiro, jogou na ponta direita. E no segundo, como centroavante. Ou seja, em nenhum dos dois jogos, ele jogou na posição dele. E isto, realmente, eu não entendo o que o Medina quer fazer com o jogador. Mas vai acabar queimando o atleta se não colocar ele na posição dele. É fazer o simples, Medina. Segundo, Moisés. Só que isto, eu já vou puxar para a diretoria colorada. Não vejo motivo para esta renovação do Moisés. Eu já não vi ela atrás. E agora, neste início de gauchão, se torna pior ainda. Se torna menos aceitável ainda esta renovação do Moisés. Então, Medina. Moisés não dá. Moisés é fraco. O Moisés só tem posição física. E eu sei que daqui a pouquinho, tu que está assistindo, deve estar pensando, ah, mas o Paulo Vítor ao reserva não sabe marcar. Realmente, ele não é bom na marcação. Mas, é jovem. O Paulo Vítor pode melhorar este fundamento. O Paulo Vítor, a gente sabe que do meio para frente, ele é bom jogador. Tem que ganhar sequência, obviamente. Só que do meio para trás, que é o problema da marcação, que tanto dizem, ele como jovem atleta pode melhorar. Ainda há esperança dele melhorar. O Moisés, a gente sabe que é isto. Ele não vai melhorar além disso. Já é mais de uma temporada com o Moisés aqui. A gente sabe que o que ele pode render é isso que ele apresenta. Então, por favor, Medina. Tenta dar uma sequência. Aproveita e está usando o gauchão. Usa o Paulo Vítor. Não vou, não virei aqui fazer terra arrasada. Não virei aqui entrar neste time que já está achando que nada presta, que nada é bom. Então, eu só vou cobrar, pelo menos da minha parte, a partir do dia 26 de fevereiro. Clássico Grenal. Até ali, ou seja, nos próximos 20 dias, o Inter tem que ter uma base e tem que ter um modelo de jogo que nós consigamos entender. Primeiro, porque o Grenal é sempre um jogo muito importante. Segundo, a responsabilidade é toda do Inter, afinal, o Grêmio está numa Série B. E sim, isso joga um peso para cima do Internacional. A obrigação de ganhar o Clássico é toda do Inter neste momento. E terceiro, após o Clássico Grenal, a outra partida já estreia na Copa do Brasil contra o Globo. Ou seja, aí começam as competições de grande porte. Aí começam as competições que devem ser o foco do Internacional. Por enquanto, vamos levando. Por enquanto, deixa o Medina testar. Só que assim, até o dia 26, tem que ter um modelo de jogo. Outra constatação. Lisieiro e Dourado juntos? Não dá certo. É um ou outro. Mantendo os dois assim, só vai acabar queimando o Lisieiro que recém chegou. Por que eu digo que só vai queimar o Lisieiro? Porque o Dourado, a gente sabe o que ele pode render. O Dourado, a gente sabe que tipo de jogador é. O Dourado, o torcedor já conhece. Então, quem pode se queimar nisso é o Lisieiro. Ou um ou outro. Fora isto, desejo sorte para o Medina. Não vou ficar fazendo terra arrasada por uma derrota em quatro jogos no início do campeonato. Com quatro formações diferentes, claramente o Medina está testando. Bom, vamos lá então. Também eu falei que faltam reforços. E três reforços devem chegar até esta sexta-feira no Aeroporto Salgado Filho. São eles, dois volantes e o tão sonhado lateral. Os dois volantes, Bruno Gomes, que vem do Vasco da Gama, como vocês já devem saber. Zé Gabriel vai para o Vasco e o Bruno Gomes vem para cá. Outro volante, Gabriel do Corinthians. Tão contestado nas redes sociais, mas enfim está vindo para o Internacional. E não vejo com tão maus olhos essa contratação. Vai que seja uma liderança, um jogador experiente. Quem sabe dê certo por aqui. E o outro, graças a Deus, é o Bustos lateral. Eu vi muita gente metendo pau no Medina por ter usado o Heitor na lateral. E realmente o Heitor errou muito. Muito mesmo nesta última partida. Só que aí vai usar quem? É Heitor ou Gabriel Mercado lateral? Gabriel Mercado no jogo anterior foi lateral e foi horrível. Hoje o Inter não tem um lateral direito bom. Que a gente possa chegar a dizer, ó, é titular. Não tem. É Heitor ou Gabriel Mercado. Com a chegada do Bustos, este problema será resolvido. Bustos é um dos melhores laterais do continente e deve estar chegando nesta semana. Essas informações, inclusive, foram confirmadas pelo Emílio Papalelzin, vice de futebol do Internacional, em entrevista à Rádio Gaúcha. Ele disse que os três negócios já estão fechados. Bustos, Bruno Gomes e o próprio Gabriel. Ele também confirmou a negociação com o Brian Rodrigues. Muito se fala desta negociação há mais de um mês, mas parece que não fecha muito. Emílio Papalel disse que o jogador está sendo negociado. Aí, é um ponta de qualidade chegando para o Medina. Torçamos que feche. Pois o Inter realmente está contratando muitos volantes, o que me leva a crer que Rodrigo Dourado não ficará no Internacional nesta temporada, mas precisa de jogadores para jogarem pelas pontas. Senão, não dará certo com o Cacique Medina. Se não, chegaremos lá em maio, junho, estaremos novamente trocando de treinador e reiniciando o projeto do zero. Não adianta contratar um treinador com ideias diferentes se não trouxer peças diferentes para esse treinador. Mas, enfim, me diz aqui embaixo o que tu acha. Tu acha que já dá para tirar uma base do trabalho de o Medina por esses quatro primeiros jogos? Tu acha que tem que dar mais tempo? Tu acha que o Medina dará certo no Internacional? Qual o teu grau de confiança no treinador colorado? O que tu acha dos reforços? Eu gosto muito de trocar essa ideia com cada um de vocês, saber o que vocês pensam por aqui. Afinal, somos todos colorados e, apesar de algumas vezes pensarmos diferentes, todos queremos o bem do Internacional e voltar a vencer títulos, que é o principal no futebol. E, novamente, te convido. Se tu assistiu todo esse vídeo e ainda não te inscreveu, clica aqui embaixo no botão de inscrever-se, que tu já ajuda bastante no crescimento do canal. Um grande abraço, uma boa semana a todos, até a próxima e tchau, tchau!